Tudo bem, foi a Correia, o filme, espero que tenha sido você. Você foi contando a primeira vez que eu toco a música. Enfim, chegamos ao fim. Essa foi a Fiscar Onde, já tá no disco, não sei se isso foi um sinal pra tirar o disco. Ah, então tá. Vamos fazer... É isso, gente. Não, não é isso, tá acabando a gente, tá quase. Eu queria aproveitar rapidamente os agradecimentos. Queria, obviamente, começar agradecendo o Centro Cultural, o Banco do Brasil, que é a primeira vez que eu tô aqui, tô muito feliz, o som é muito bom, os defeitos todos foram nossos, não na casa, porque assim já acontece, não na casa, mas aqui não é. Enfim, é muito bom estar aqui pela terceira vez em Brasília, e agora com o convite do Centro Cultural e do Ministério da Cultura, por causa da Lei Moré, o festival foi aprovado e estamos todos aqui. Então, quero agradecer o Ministério, quero agradecer a Amanda, do Saia da Rede, que fez esse convite, esse festival belíssimo. Quero aproveitar e agradecer o Camilo da Luz. Por favor, vamos fazer umas palmas, Gerardo. A nossa primeira vez, eu sou o Camilo da Fonte, e pode fazer uma chamada, é a minha pergunta, é isso? E parece que ele é famosíssimo aqui na filha, é isso? A minha pessoa é o Natriz Zou, e eu queria também dar um super, muitos bens, porque eu não falo parabéns, Eu falo, muitos bens Pra Márcia Regina Que veio de Minas Gerais Só pra assistir o show É verdade? É você? Você é de Minas Gerais? Oi? Você é de Minas? Eu sou, mas eu não vi de Minas Ah, pô, eu tava achando esquisito mesmo Você é de Minas E o que? Eu sei, mas o bilhete que chegou Vou contar A Márcia Regina veio lá de Minas te ver, menina Não é o aniversário dela? Então, fala uma música Eu tava achando um pouco longe mesmo Que bom, fico feliz Se eu não tenho de tão longe Que é, ultimamente, o pessoal de Goiânia Mas você já tinha Minas, né? Muitos bens É seu aniversário? Então, muitos bens, parabéns Márcia Regina Eu sou também a Silvia Uma produtora querida Essa é a penúltima Depois tem a última E depois tem o peço Mas aí acabou mesmo Bom, é um estranho Eu não sei Eu sei que você disse, mas eu me desculpe. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu vou lidar com a surpresa, mesmo que eu sei que você tem a loja em sua mente. A natureza, a pastura e a planea que você pode voar. A natureza, a pastura e a planea que você tem a loja em sua mente. A natureza, a pastura e a planea que você tem a loja em sua mente. A natureza, a pastura e a planea que você tem a loja em sua mente. A natureza, a pastura e a planea que você tem a loja em sua mente.